Ninguém põe Deus em primeiro lugar. Tudo o que você faz, tudo o que você pensa, realiza e tudo o que você tem é dado a você pela graça de Deus. Entenda que tudo o que temos é um presente. Há 47 anos atrás, no dia 27 de março de 1975, eu estava sendo reprovado na faculdade. Eu tinha uma média de 1,7 pontos e precisava muito mais que o dobro disso para passar. Desanimado, saí da faculdade e fui até o salão de beleza da minha mãe e sentei no chão. De vez em quando, eu ergui a cabeça para me olhar no espelho e percebi que uma mulher estava secando o cabelo e sempre que olhava no espelho, ela estava olhando para mim. Eu não sabia quem ela era. Ela me chamou e pediu uma caneta emprestada. Dei a caneta e ela começou a escrever e disse que aquilo era uma profecia. Ela disse, garoto, você vai viajar pelo mundo e falar com milhões de pessoas. Eu havia sido reprovado da faculdade e passei a pensar em entrar para o exército, mas isso também não deu certo. As coisas se encaminharam e eu cheguei onde eu estou hoje. Eu realmente viajo pelo mundo e falo com milhões de pessoas. Mas o sucesso que eu tenho não é a coisa mais importante. O que aquela mulher me disse aquele dia no salão da minha mãe me marcou. A partir daquele momento, eu me senti protegido, guiado e corrigido por Deus. Eu mantive minha vida e isso me manteve humilde e no caminho certo. Eu nem sempre fui fiel a Ele, mas Ele sempre foi leal comigo. Independentemente do que você faz, inclua Deus em seus projetos. Faça o que eu fiz e escolha ficar com Deus. Eu aprendi de acordo com as experiências que vivi, que não podemos ter medo de falhar. Esse é um conselho que sempre repito para as pessoas. Não tenha medo de falhar. Imagine que hoje é o começo do resto de sua vida, que pode ou não ser muito assustador. Você só vive uma vez. Então faça o que você se sente apaixonado. Arrisque-se profissionalmente. Não tenha medo de falhar. Não tenha medo de sair da caixa. Não tenha medo de pensar fora da caixa. Não tenha medo de falhar e nem de sonhar grande. Se lembre que sonhos sem metas são apenas sonhos. E em última análise alimentam a decepção. Tenha sonhos e metas. Metas de vida. Metas anuais. Metas mensais. Metas diárias. Tenha objetivos. Sejam eles complexos ou simples, apenas tenha. Ter objetivos e entender seus propósitos te ajudam a atingir esses objetivos. Você deve aplicar disciplina e consistência. Para atingir seus objetivos, você deve aplicar a disciplina que você tem, em união com a consistência todos os dias. Não basta apenas querer. Você tem que trabalhar e planejar todos os dias. Você com certeza já ouviu o ditado que quem projeta sem planejar, falha ao planejar. O trabalho é árduo. O que importa é respeitar e passar por todas as fases. Se lembre que só porque você está fazendo muito, não significa que você está fazendo tudo o que devia. Não confunda o movimento com o progresso. Minha mãe me disse para tomar cuidado porque eu poderia correr no mesmo lugar o tempo todo e nunca chegar a lugar nenhum. Continue a se esforçar. Ter metas. Continue a progredir. Você nunca verá um caminhão atrás de um carro funerário. Eu não me importo com quanto dinheiro você ganha. Você não pode levá-lo com você. Os egípcios tentaram e muitos foram roubados. Você não pode levar nada com você. Isso é válido para todos, não importa quanto você tem. É o que você faz. Quando sua vida acabar, você não vai levar nada daqui com você. Todos nós temos talentos diferentes. Alguns de vocês serão médicos, outros advogados, cientistas, enfermeiros, professores, etc. A coisa mais valiosa que você pode fazer neste mundo é ajudar alguém. Porque a gratificação, a bondade que você sente após esse ato, o bom sentimento que recebemos ao ajudar os outros, é um sentimento raro e único. Nada é melhor do que esse sentimento. E ajudar é a melhor ação que alguém pode escolher fazer. Não há nada melhor que isso. Não há joias, não há casa, não há carros que se igualem a essa alegria. Não há alegria maior que ajudar os outros. Acolher o próximo e sentir compaixão por seu irmão é o maior dos sucessos. Todas as noites, coloque seus chinelos debaixo da cama, para que quando você acordar de manhã, você tenha que ficar de joelhos para alcançá-los. Enquanto você estiver de joelhos, aproveite e faça uma oração. Agradeça pela graça, pela misericórdia, pela compreensão, pela sabedoria, pelo amor, pela gentileza, pela humildade, pela paz, pela prosperidade. Agradeça antecipadamente pelo que um dia será seu. É assim que eu vivo minha vida. E essa é uma das razões pelas quais estou aqui hoje vivo e forte. Crie o hábito de agradecer e faça isso verdadeiramente de coração. Busque compreender qual a forma que Deus quer usar você para ajudar outras pessoas. Você receberá muitas bênçãos do céu. O que é para ser seu, um dia será. Portanto, seja quem você quiser ser. E faça o que quiser e use isso para alcançar pessoas. Escute os propósitos que Deus colocou em seu coração e una isso com os seus sonhos. Quando você está em sintonia com Deus, qualquer coisa que você queira, você pode ter. Então trabalhe duro para obter o que sonha. Cada experiência fracassada é um passo mais perto do sucesso. Você tem que correr riscos. Eu tenho certeza que você provavelmente já ouviu isso antes, mas... Quero falar com você sobre isso porque é importante. Você falhará em algum momento de sua vida. Aceite isso. Você vai perder. Você vai se envergonhar. Você vai ser péssimo em alguma coisa. Não há dúvida sobre isso. E eu sei que provavelmente não é uma mensagem tradicional para uma cerimônia de formatura, mas eu estou dizendo a você que aceite isso porque é inevitável. Eu trabalho com atuação. E nesse ramo, você falha o tempo todo. No início da minha carreira, eu fiz o teste para um papel em uma música da Broadway. O papel perfeito para mim, eu pensei. Mas havia uma contraposição. Eu não sabia cantar. Eu estava prestes a subir no palco, mas o cara na minha frente estava cantando como o pavarote. Ele estava dando um verdadeiro show e eu fui encolhendo. Fui ficando cada vez menor. Quando ele terminou, foi a minha vez de subir e mostrar meu talento. Entrei no palco com minha pequena partitura e minha imaginação. Subi no palco, olhei para a diretora. Ela olhou para mim. O diretor estava empolgado e eu fiquei confuso se podia começar ou não. Eu perguntei, vocês sabem o que eu vou cantar? E eles obviamente disseram não. Eu comecei a cantar e percebi que eles não estavam gostando. Me concentrei e pensei que estava melhorando. Mas antes de terminar a minha apresentação, eles começaram a dizer Obrigado, 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 muito obrigado, Sr. Washington. Então eu assumi que não consegui o emprego, mas na audiência seguinte eles me ligaram de volta. A outra parte da audição é a parte de atuação. Eu estava pensando, ok, talvez eu não possa cantar, mas eu sei que posso atuar. Eles estavam me testando com o mesmo cara que cantou muito bem. E de novo, eu estava perdido porque não sabia nada sobre teatro musical. A única coisa que eu sabia era que os teatros musicais eram grandes. Eu sou um artista mais do tipo realista de atuação naturalista. Eu gosto de diálogos e de estabelecer conexões com os meus colegas de trabalho. E eu não estava gostando do diálogo entre eu e meu colega. Até porque minhas falas eram curtas e diretas e isso me deixou muito desconfortável. Resumindo a situação, eu não consegui o emprego. Mas aqui está o segredo. Eu não desisti. Não recuei. Eu saí dessa situação me preparando para a próxima. Eu rezei e rezei, mas continuei a falhar. Falhar e falhar. Mas não importava quantas vezes eu falhava porque eu nunca desisti. Há um velho ditado que diz que se você ficar muito tempo na barbearia mais cedo ou mais tarde, você vai cortar o cabelo. Eu nunca desisti. Mesmo sendo rejeitado em vários papéis, eu não desisti. No ano passado, eu fiz uma peça chamada Cercas, na Broadway. E nessa eu não tinha que cantar. Aqui está o Kicker, que ele estava no Curt, no mesmo teatro que eu falhei naquela primeira audição 30 anos atrás. Todo o graduando aqui hoje tem o treinamento e o talento para ter sucesso. Mas você tem que ter coragem de falhar. O meu segundo ponto sobre o fracasso é que se você não falhar, você nem está tentando. Eu vou dizer de novo. Se você não falhar, você nem está tentando. Minha esposa me disse essa ótima expressão. Para conseguir algo que você nunca teve, você tem que fazer algo que você nunca fez. Liz Brown é um palestrante motivacional que fez uma analogia sobre isso. Imagine que você está em seu leito de morte e de pé, ao redor do seu leito de morte, estão os fantasmas representando o seu potencial não realizado. Os fantasmas das ideias que você nunca agiu. Fantasmas dos talentos que você não usou e eles estão em volta de sua cama, irritados, desapontados e chateados. Eles dizem, nós viemos a você porque você poderia ter nos trazido a vida. E agora temos que ir juntos com você para o túmulo. Então eu pergunto hoje, quantos fantasmas vão estar em volta da sua cama quando chegar a sua hora? Você deu o melhor de você? Você investiu muito em sua educação? As pessoas investiram em você? Deixe-me dizer que o mundo precisa de seus talentos. Acabei de voltar da África do Sul. É um país lindo. Mas há lugares lá com uma terrível pobreza que precisam de ajuda. A África é apenas a ponta do iceberg. O Oriente Médio precisa de você. O Japão precisa da sua ajuda. O Alabama precisa de sua ajuda. Tennessee, Louisiana, Filadélfia precisam de sua ajuda. O mundo todo precisa. E nós precisamos muito de vocês. Precisamos de vocês jovens para salvar esses lugares. Para irem lá e darem tudo o que tem. Seja o tempo, seu talento, suas orações ou seus tesouros. Se lembre que você nunca verá um caminhão atrás de um carro funerário. Eu vou dizer de novo, você nunca verá um. A questão é o que você vai fazer com o que você tem. Eu não estou falando sobre o quanto você tem em patrimônio. Vocês estão se formando em negócios. Outros são teólogos, enfermeiros, sociólogos. Alguns de vocês têm pacientes. Outro tem bondade. Alguns de vocês amaram. Outros possuem o dom da paciência. Seja qual for o seu dom. O que você vai fazer com ele agora? O meu último ponto sobre o fracasso é que às vezes é a melhor maneira de descobrir para onde está indo sua vida. Nunca será um caminho reto. Eu comecei na Fordham University como estudante de medicina. Fiz um curso chamado Morfo Cardíaco e até hoje não consigo achar uma morfogênese cardíaca. Eu decidi ir para o direito e não deu certo. Passei para jornalismo e sem foco acadêmico minhas notas despencaram. A universidade muito educadamente sugeriu que talvez fosse melhor tirar uma folga. Eu tinha 20 anos. Eu estava no ponto mais baixo da minha vida. Mais tarde naquele verão, enquanto trabalhava como conselheiro da YMCA em um acampamento em Connecticut, Nós fizemos um show de talentos para os campistas e depois do show um conselheiro veio até mim e perguntou Você já pensou em atuar? Você é bom nisso? Quando voltei para Fordham naquele outono, mudei de curso pela última vez. E assim como aquela mulher profetizou, viajei pelo mundo e conversei com milhões de pessoas através dos meus filmes. Eu vejo vocês aqui hoje, eu sou encorajado pelo que vejo. Eu sou fortalecido pelo que vejo e amo o que vejo. Vou concluir com o meu último ponto que tem a ver com o filme Filadélfia. Há muitos anos atrás eu fiz esse filme chamado Filadélfia. Filmamos alguma das cenas aqui mesmo, no campus Filadélfia, em 1993. A maioria de vocês provavelmente ainda estava de fraldas. O filme é sobre um homem interpretado por Tom Hanks que foi demitido de seu escritório de advocacia porque tinha AIDS. Ele quer processar o escritório, mas ninguém está disposto a apresentá-lo, até que o advogado homofóbico de ambulância assume o caso. Assista esse filme e então você vai entender por que eu estou falando dele. Esse filme ensina como vale a pena correr riscos ou estar disposto a falhar. Por que correr risco não é apenas ir fazer uma entrevista de emprego? Assumir riscos é admitir que não sabe de algo e fazer o possível para aprender. É estar aberto às pessoas e às ideias. No decorrer do filme, o personagem que interpreto começa a dar pequenos passos, pequenos riscos e lentamente começa a superar seus medos. E eu sinto que seu coração se torna inundado de amor. E não consigo pensar em uma mensagem melhor. Se você está aqui hoje, é para criar coragem e começar a correr riscos. Esteja aberto à vida para aceitar novos pontos de vista e novas opiniões. Crie coragem para ter disposição para falar desde o início em uma das melhores universidades do país. Mesmo que você esteja com medo, embora possa ser assustador, também será recompensador. Porque as chances de você aproveitar pessoas que você conhece, as pessoas que você ama, são altíssimas. Nunca desanime. Nunca se contenha. Dê tudo o que você tem. Lembre-se que desta queda poderá vir seu maior sucesso.